Vai ter corte de juros nos Estados Unidos esse ano? Será que vai ter corte de juros? Tem muita gente se perguntando isso agora. Eu vi uma entrevista interessante na Bloomberg, onde os analistas do mercado estavam comentando, olha, talvez a Bolsa não caia, mesmo se os juros permaneceram nesse patamar, porque nossas empresas são sólidas. A gente pode se acostumar com juros nesse patamar e continuar vendo a Bolsa subindo. Então, talvez não seja tão ruim assim, cara. Quando o mercado começa a pensar desse jeito, pelo amor de Deus, acho que vai continuar subindo, não vai cair, vira torcedor. E a gente não está falando de investidores iniciantes, pessoa física, a gente está falando de gestores de fundo, analistas de mercado. Quando o cara vira torcedor e não usa os fundamentos, não começa a analisar tecnicamente o que está acontecendo no mercado de bondes, a sinalização do ouro e do petróleo, começa a precificar a inflação, de fato, e quanto isso pode impactar na economia e juros altos, meu Deus, né? Cara, volta a falar aqui, eu acho surreal esse atual momento de estar enxergando isso que está acontecendo, vir aqui todos os dias antecipar isso aqui para você na comunidade e perceber que isso não é visto, as pessoas não entendem o que está acontecendo. E todo dia eu venho trazendo novas oportunidades aqui para a gente, venho falando, olha, como o mercado não entende, vira uma oportunidade, porque ativos que você sabe que vão se valorizar, acabam caindo, então é uma oportunidade de compra. E ativos que, de repente, muita gente estava comprando, e olha, eu falei aqui que grandes gestores de fundo e personalidade do mercado financeiro comentaram de compras em ações cíclicas na Bolsa Brasileira, e elas estão recuando forte nesse momento, e são as que devem cair mais, já disse aqui no início. Até isso, eu olho para o mercado e falo assim, caramba, cara, como é que o mercado financeiro não está vendo isso? Você pode até pensar, pô, esse Léo é muito arrogante, né, cara? Se acha demais, né? Porra, o cara acha que sabe para caramba, sabe mais do que o presidente do Banco Central. Eu também me surpreendo com essa questão, cara. Eu também me surpreendo. Tudo que a gente vem comentando aqui está acontecendo. A gente vem fazendo essa cobertura aqui desde lá de trás, né, quando os juros ainda estavam subindo, o que iria acontecer, o que, num certo momento, os juros iriam parar, não porque a inflação estaria resolvida, mas porque a economia americana não ia conseguir mais sustentar alta de juros. A gente antecipou também os gastos do governo aqui no Brasil, do déficit, do rombo, que a política ia ser mudada várias vezes, do problema que era o corte de juros no Brasil somado a esses gastos do PT, que ia acabar trazendo a inflação de volta. A inflação começa a surpreender de novo. Falei do petróleo a 100 dólares. Falei aqui na comunidade que o dólar iria a 5,30. Aliás, tem gente no canal do YouTube que veio... Ah, cara, você falou que ia a 4,70. O cara não acompanha o trabalho como um todo, acompanha um vídeo e fica lá colocando comentários desse tipo. Eu já comentei aqui por que o dólar está subindo nesse momento. Primeiro, está subindo lá fora por causa dessa perspectiva de que os juros vão ficar altos por mais tempo. Mas o dólar vai cair. O dólar vai cair. O DXY vai cair. E nesse momento que o DXY cair, com os gastos do Biden, quando o mercado perceber que a inflação nos Estados Unidos vai continuar sendo um problema, o DXY vai cair. E as commodities vão subir ainda mais, o que vai trazer mais pressão inflacionária. Aqui no Brasil, o que acontece nesse primeiro momento, nesse início do ano, é a tempestade perfeita que fez o dólar disparar. Além desse movimento de não vai ter mais corte de juros nos Estados Unidos, que está chegando agora, que impacta bastante, o governo Lula jogou merda no ventilador cedo demais. Eu não acreditava que iria botar esse pé no acelerador tão rapidamente. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo para falar rapidamente com você sobre esse atual momento. Você está vivendo um momento onde informação, informação é o ativo mais importante. Você precisa ter acesso a isso antes para fazer dinheiro. Aliás, esse deve ser a diretriz, o lema, o norte de todo investidor. Antecipar movimentos e não entrar nos movimentos quando ele já aconteceu, porque é você que vai pagar a conta. E para resolver isso, eu tenho a comunidade Liga Lion, que recebe todos os dias informações como esse vídeo que você está assistindo aqui, que é um corte do meu podcast na comunidade Liga Lion. Então, você está recebendo isso depois. E essa informação, ela pode ajudar você a investir melhor, antecipar movimentos e, como eu disse aqui, ganhar dinheiro. Então, vem agora fazer parte da comunidade Liga Lion, vem ser o leão do mercado financeiro. você encontra o link para fazer a sua assinatura na descrição desse vídeo. Então, vai aqui na descrição, clica, faz a sua assinatura, você já vai ter acesso ao app da Trade for Life, o app da minha empresa, onde você vai ter todo o conteúdo da comunidade Liga Lion, cara. Então, vem para a comunidade Liga Lion agora, vamos continuar com o vídeo. De continuar anunciando gastos, de continuar trazendo incerteza em estabilidade política e econômica para o Brasil, mas o principal problema realmente são os gastos. Algo que eu já via colocando aqui, e falava, quando isso chegar na economia, isso vai impactar negativamente o governo, vai impactar bastante a economia como um todo, a arrecadação do governo. Você acha que o governo vai arrecadar aquilo que ele está projetando esse ano? Claro que não, a economia vai encolher, as pessoas já estão tirando o pé das compras, os empresários já estão contratando menos, já estão vendo o que está acontecendo com a alta de dólar, fuga de dinheiro do país, com a possibilidade de mais gastos ano que vem. isso muda todo o panorama da economia brasileira quando o governo se compromete a continuar gastando nos próximos anos, no momento que a inflação começa a ser problema. E vamos trazer até um dado aqui, que as vendas do varejo cresceram no segundo mês, em fevereiro, e é a primeira vez que isso acontece desde 2020, que as vendas do varejo no Brasil sobem por dois meses consecutivos. Olha que interessante, subiu janeiro, subiu fevereiro. isso corrobora com a minha tese aqui que os cortes de juros estavam sendo feitos rapidamente, isso não deveria estar acontecendo. O corte de juros já levou as pessoas a voltarem a comprar, e com os gastos do PP, o Banco Central deveria estar incentivando as pessoas a pouparem nesse momento, e não voltar às compras, e não consumir. Ao baixar juros, as pessoas se sentiram, as pessoas, empresas, se sentiram mais favoráveis, se sentiam mais favoráveis o momento para voltar a comprar. E isso, claro, também impacta em maior demanda em alta de preços. E vários setores da economia já estão tendo alta de preços. E isso mostra também um equívoco da política monetária do Banco Central brasileiro. E colabora com aquilo que eu disse aqui. Não deveria estar cortando juros quando o PT está gastando. Quando qualquer governo do mundo está gastando, o Banco Central tem que estar subindo juros e tem que estar alertando cara, a inflação está alta, não pode gastar. Eu estou tentando controlar a inflação. Se você não arrecadar, se você gastar acima do esperado, vai voltar a inflação e eu vou ter que subir juros de novo. E quando o gênio sai da garrafa, o gênio da inflação, para botar ele de volta lá é difícil, é penoso, por isso que ele não pode sair. Saiu, agora não deixa voltar. Só que o Banco Central aqui, de novo, é bom colocar aqui que o Campos Neto passou pano para o governo Lula de novo, disse que entende que o governo está saindo da meta fiscal, não tem que entender. E disse que entende e que não é responsabilidade dele, repetindo o que o Power fala lá fora. Pelo amor de Deus, é claro que é a sua responsabilidade. Você não está combatendo a inflação se o governo está estourando a meta. cara, por favor, é surreal, é surreal isso aqui. Mas voltando para os juros nos Estados Unidos, os juros nos Estados Unidos vão cair, como eu disse aqui, quando a crise apertar. E aí, quando a crise apertar e os juros forem cortados nos Estados Unidos, que bom que você chegou até aqui. Dasque esse like maroto aí no vídeo e compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo que você acha que precisa ouvir isso aqui. Se inscreva também no canal, tem muita gente que está assistindo e não está inscrito. E assina o sininho da notificação aqui embaixo, cara. Aqui no Brasil, você não vai encontrar conteúdos como esse. Então, vai agora e se inscreve no canal, ok? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!